Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de azeitonas. Pão é meu ponto fraco. Eu adoro pão, acho uma das maravilhas da culinária sem dúvida. Não consigo viver sem. Esse pão que eu vou fazer é um pão de azeitonas que fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco, azeite, azeitona, sal, orégano e água morna. Eu vou começar misturando meu fermento aqui na água morna. E agora eu vou despejar minha farinha aqui no meu bowl. Vou misturar o meu fermento com a água, o azeite e o orégano. E agora eu vou misturar e quando essa massa estiver homogênea eu vou adicionar o sal. Já dei uma misturada, então agora eu vou adicionar o meu sal. E agora é só ir sovando por uns 10 minutos até a massa ficar bem elástica. Já sovei minha massa, ela já tá pronta. Então eu vou colocá-la dentro aqui da minha vasilha, já untada com azeite. Vou cobrir e vou deixar minha massa descansando por uma hora. Vamos lá! Minha massa já cresceu, olha como ela ficou bonita. Agora eu vou tirar ela daqui. Agora eu vou dar uma sovadinha. Vira de um lado, vira do outro, do outro e do outro. E agora eu vou colocar minha massa aqui na minha forma. Vou colocar azeite na forma pra não grudar. Vou abrir um pouco a massa e vou colocar várias azeitonas em cima. Agora eu vou abrir a massa num formato meio ovalado, assim. Agora eu vou fazer furos que nem a gente faz na focaccia, mas em cada furo eu vou colocar uma azeitona. Eu tô usando aqui a azeitona sem caroço pra facilitar a minha vida. E agora eu vou deixar a massa descansando por mais 30 minutos. Meu pão já descansou meia hora, então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 230, 240 graus. Por mais ou menos uns 40 minutos. Então vamos lá! Meu pão ficou pronto e olha só que lindo que ele ficou. Deve tá delicioso também. Eu coloquei ele aqui em cima de uma gradinha pra poder respirar um pouco, pra ele não ficar suando e amolecer essa casquinha que tem em volta que tá crocante. Hum, tá molinho esse miolo. Isso aqui deve tá uma delícia. Hum! Ficou uma delícia esse pão, muito gostoso, super macio, sabor da azeitona, é muito bom. Com essa manteiga derretida, então, não tenho o que falar. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Quando você fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho